Teve um jogo atípico pela Copa do Brasil no domingo entre Atlético e Brasiliense, o Atlético já havia vencido o jogo de ida no Mineirão por 3 a 0, já estava com a classificação bem assegurada e o treinador, o Turco Mohamed, treinador do Atlético, utilizou em Cariacica, nesse jogo em campo neutro contra o Brasiliense, uma formação completamente diferente, mudou o esquema, colocou 3 zagueiros, que é uma coisa que ele não faz frequentemente, e no caso, Túlio, o Atlético deu o ritmo a alguns jogadores, voltou a vencer o Brasiliense por 1 a 0, e o que você achou dessa partida, por exemplo, serviu mais para colocar os caras em ritmo, você acha que alguém ali que participou do jogo pode ter colocado alguma dúvida na cabeça, por exemplo, do Turco? Acho que dúvida não, foi um jogo bem fraco ontem, tecnicamente falando, intensidade baixa, o Atlético já estava para a gente classificado, fez um gol muito cedo e isso baixou o ritmo do jogo de vez, o jogo ficou desinteressante até para o Atlético, o Brasiliense mesmo não atacava, só se defendeu, o Atlético tentava vez ou outra, foi bom para ver alguns jogadores, o Sávio que vem crescendo de produção é muito bom de bola, acho até que foi um erro o Atlético ter vendido ele agora, apesar das condições financeiras do clube e tal, todo mundo sabe que a situação não é favorável, então que apareceu a oportunidade de vender, teve que vender, mas é um jogador que tem muito potencial para crescer e ontem ele mostrou mais uma vez. Agora o Turco na coletiva dele até, assim, dos jogadores que atuaram, ele até falou especificamente do Sávio, né, o jogador que está vendido para o Grupo City, né, o grupo dono do Manchester City, que tem, logo vai deixar o Atlético, mas ele falou que o Sávio pode ganhar minutos no jogo com o Tolima pela Libertadores nessa quarta-feira, pode ganhar mais minutos e até no fim de semana também. Mas está vendido já? É um jogador que está vendido, o Atlético não oficializou a venda, mas é um jogador que já está vendido para o Grupo City, e que voltou a ser utilizado há pouco tempo, né, Túlio? Conta um pouco dessa situação dele. Ele ficou um tempo fora, afastado por causa da negociação, mas como o Atlético definiu a venda e ele só vai sair no meio do ano, o Atlético optou por aproveitar, porque é um menino que tem um potencial bom e tem feito boas partidas, aparecendo bem. É um menino que dribla bem, que tem uma boa finalização e que está crescendo e ganhando confiança. Ontem ele deu uma assistência para o Fábio Gomes, no jogo passado, quando ele fez um golaço. Primeiro gol dele no Mineirão. Primeiro gol dele com o Pão Nacional. É um cara que chama atenção de um time lá de fora, porque tem condições, né? Na base ele é um jogador completamente diferenciado. É, foi titular de seleção brasileira de base. Ele já com 14 anos já estava jogando com os meninos de 16 anos. No 15 ele já estava no sub-17 e subiu com 16 anos. É hora de buscar outro lá na base. É, mas hoje o futebol é muito... Hoje isso é muito rápido no futebol, né, Procopio? Os jogadores, às vezes eles não amadurecem, né? Antigamente o jogador era vendido com 23, né? Quando se fala para o jogador profissional com 24 anos. O jogador está saindo com 18. Há já visto o Vinícius Júnior do Flamengo, foi para o Real Madrid. O cara vai amadurecer no futebol europeu, às vezes treinando, né? Pois é, no caso desse rapaz que já está vendido, não é? Está vendido. Está vendido. Então é hora de botar outro para poder, sabe? Alimentar o ciclo, né? Mas eu acho que deve ter tido um acordo, eu não sei. Porque ele não vinha sendo utilizado, ele estava afastado justamente por causa da negociação. E, de repente, o Turco começou a utilizar. Certamente houve aí um consenso do Atlético com o grupo de colocá-lo para atuar, dar ritmo a ele, né? Então eles estão precisando dele. É. Mas o Atlético tem outras opções para atuar. Por exemplo, saiu o Savarino e ele entrou mais ou menos ocupando a Savarino. Porque tem o Ademir também como banco. Ele está meio que suplente da Ademir agora. Ele passou a ser uma primeira e segunda opção para o jogo pelas laterais. Mas o jogo de ontem também deu para ver alguns outros jogadores que estão precisando de ritmo. Por exemplo, o Otávio, que ontem jogou bem, apesar da qualidade do adversário, ele mostrou que é um bom volante. Apesar da dupla titulada do Atlético Jair e Alan ser indiscutível. Apesar do momento do Jair não ser tão bom em 2022 como foi em 2021. Mas o Otávio fez uma boa partida. Vai ganhando ritmo também. Alguns jogadores que precisavam. O trio de zaga mesmo que não vinha jogando, que é o Godin. O Révei e o Rabelo. O Godin estava até um pouco afastado por causa de parte física. Ontem voltou bem. Então esse jogo serviu para poder fazer algumas avaliações do elenco. Dar ritmo de jogo para esses jogadores que estão fora. Porque uma hora vai precisar, né? Está vendo aí o Atlético está com alguns jogadores lesionados. Zarate, o Vargas, o Keno. Então precisa dar ritmo para os jogadores para que, caso tenha necessidade, o Turco possa utilizar e não ter nenhum problema de falta de ritmo na hora que for necessário. O próprio Rafael também atuou ontem, porque o Everson não podia. Na agenda do Galo, Túlio, nessa quarta-feira, às 21h, no Mineirão, enfrenta o Tolima. O Atlético já é líder, né? Dificilmente vai perder a liderança do Grupo D. Mas o Mohamed falou. A nossa meta é, nessa última rodada da fase de grupos da Libertadores, tentar garantir uma das quatro vagas entre os times de melhor campanha. Para, nas próximas fases, ter a vantagem de enfrentar os adversários e daí em diante nas quartas de final. Tentar fazer sempre o segundo jogo em casa. Você acha que isso conta muito, Procopio? Conta. Isso é estratégia que você usa de acordo com a necessidade, né? Então, o Atlético está no caminho certíssimo. O que você tem achado, Procopio, por exemplo, sempre quando um treinador é multicampeão, como aconteceu com o Cuca, em 2021, e ele saiu por conta própria, ele quis sair do Atlético, quis passar um ano, talvez, pensando em uma vaga na seleção brasileira, o sucessor sofre com a comparação, né? No Cruzeiro, o Rafael Cabral sofreu por ser o sucessor do Fábio. No caso do Turco, que não mexeu tanto no esquema do Cuca nesse começo de temporada, em algum momento ele vai ter que colocar a cara dele no time, né? O que você tem visto, assim, você tem gostado, essa pressão que ele sofreu recentemente quando o time teve altos e baixos, ficou irregular, você acha que foi justa? Ou você acha que é questão realmente da comparação com o trabalho do Cuca, ele ter passado por essa pressão? Olha, o fato do Cuca ter ganho o Campeonato Brasileiro, né? Isso aí já é... Histórico, né? Histórico. Então, já fica na memória de todos os treinadores do Atlético. E o outro entra cheio de desconfianças das pessoas, né? Mas ele tem mostrado que tem capacidade, né? Que tem... Gestão de grupo. Gestão de grupo e que vai conseguir fazer aquilo que a torcida espera. Porque o atleticano, ele quer. É vitória e título, não adianta. Todo mundo quer, mas o atleticano mais ainda. O atleticano sofreu muito, sabe? Com certas campanhas de arbitragem, de má administração. E agora é a hora do Atlético botar o pé na forma e ir em frente. Porque tem elenco, tem torcida, tem diretores competentes que estão lá no Atlético. Então, isso é tudo que um time de futebol precisa. Agora, no brasileiro, Túlio, apesar do Atlético não ter entrado em campo pelo brasileiro no fim de semana, mas a rodada não foi tão ruim para o Atlético, né? Não, os principais concorrentes não venceram, né? Porque, assim, o Atlético conseguiu permanecer no G4, né? Já tinha feito o jogo da sétima rodada. Sem julgar, né? Porque já tinha feito o jogo antecipado, se não me engano, com o Bragantinho. Com o Bragantinho, fora de casa. Então, o Atlético estava um jogo à frente. Mas, como agora todo mundo igualou com sete jogos, o Atlético continua no G4. E a novidade no G4 é a presença do Palmeiras, né? Que ganhou um segundo jogo consecutivo no brasileiro. Agora, parece que o Palmeiras entrou. Esse é um time que tem condições de elenco, técnico. É um time cascudo. Esse aí é um time que tem que se respeitar. Então, o brasileiro tem o Corinthians na liderança, com 14 pontos. O Corinthians depende muito do momento, sabe? É um time de altos e baixos, né? Se toma uma pancada, sente... É uma pressão forte, né? Forte. Mas é um time bom. É, um time com um treinador novo, um treinador muito valorizado. Chegou um português e está liderando o brasileiro. Até que surpreende pela expectativa que havia de Palmeiras, Atlético, Flamengo se consolidarem no topo. Mas o Corinthians lidera, seguido pelo Palmeiras, pelo São Paulo, né? Do Rogério Senne e pelo Atlético. O Botafogo é o time que aparece aí em quinto e que é uma surpresa nesse brasileiro. Mas já vem colhendo frutos desse novo investidor estrangeiro que está atuando. E o América, na rodada, termina em nono lugar, com 10 pontos. O América que teve a chance, momentânea que seja, de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Quando estava vencendo o Botafogo, sofreu aquele gol e caiu para a nona posição. Música Música Música